Música 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 Um abraço! Eu me pergunto o cantor, então, eu me pergunto! Deve ser um abraço? Deve ser um abraço! É um abraço! Tá bom? Vai abrir, vai abrir! É assim a minha corrente! Não sei o que vai, mas não é o internet. Eu tenho o meu internet em casa. Ei! 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 Vamos lá quemar! Vamos! Ei! 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 Ei!